E uma coisa que eu fiquei sabendo agora há pouco é o seguinte, nesse kit que engloba todas essas facilidades, se algum marceneiro quiser, pode comprar esse sistema antes de descarregamento separadamente, né? Sim, a Arometal lançou esse produto de forma avulsa, no par, porque nós vamos ter que instalar um em cada lado da porta, um em cada lateral da porta. Um par por porta, então, né? Isso, um par por porta. E assim, uma coisa que você falou, o dispositivo antes de descarregamento, ele se adapta a todas as guias, a todas as outras guias da Arometal, onde a sustentação tem que ser na base, aí eu coloco o guia lá em cima. E também tem o seguinte, professor, vamos imaginar o seguinte, eu estou, eu, marceneiro, estou com um problema lá no meu cliente e a porta, de vez em quando, a porta descarila, por várias razões, certo? E aí, o que eu vou fazer naquele armário? Eu compro o sistema avulso, vou lá e instalo na porta, num armário que tenha sido feito há 5, 10 anos atrás e eu consigo resolver o problema daquele cliente lá, utilizando o dispositivo antes de descarregamento. Januário, muito obrigado. E é o seguinte, você que é profissional da marcenaria, pensou em kit, pensou em segurança, praticidade, qualidade e garantia? Está aqui, é o kit RO504032 Flex, mais o dispositivo antes de descarregamento, para você profissional, com a qualidade que você quer, parceria Léo Madeiras e Arometal juntas, para você agregar mais valor no seu projeto. Esqueça retrabalhos e visitas para recolocar as portas nos trilhos. As visitas agora serão como a visita do Januário aqui na Léo, para um bate-papo e café.